Eita Lu, solta tudo, meu Deus, meu Deus, a farinha, levou a sua pele, só que vai cuidar da nossa cara. Oi, meus amores, eu já estou aqui com o papai, então a gente vai fazer o desafio do... Na verdade, a gente vai fazer uma experiência, a gente viu essa experiência no canal do Caduzinho Carvalho, quem já viu esse vídeo? Escreve aqui nos comentários, eu vi! Você viu, né, Lu? A Luísa ficou muito interessada nesse vídeo e a gente resolveu fazer aqui em casa para ver como foi, né? É! Eu vou ver o nosso iPad. Então, o que precisa, Lu, para esse... Precisa desse aqui? Como chama? Precisa de um bicarbonato, precisa de uma bexica, um pouco desse óleo diferente e uma garrafa de água. Esse óleo diferente que a Luísa falou, é um vinagre. É! Então, precisa de vinagre. Precisa de tesoura, precisa de uma garrafa pet vazia. E esse sapo, Lu? Esse sapo, quem faz o desafio, ganha ele. É! Ai, vai ficar de brinde aqui. Você já se inscreveu no meu canal? Aproveite para se inscrever agora, clicando aqui embaixo. É! Fim clicando em gostei! É! 3, 2, 1... Que comece a bagunçar! Então, a gente vai começar a nossa experiência. A primeira coisa que a gente vai fazer, é colocar esse vinagre na garrafa pet. A gente vai usar 750 ml de vinagre. Eu quero colocar... Pronto! Ficou bom, hein, Lu? A gente já botou aqui o vinagre. Isso, foi a primeira etapa. E agora a gente vai colocar isso aqui. Isso. Agora a gente vai usar... Cortar. Cortar com a tesoura. Agora a gente vai usar a tesoura, sem ponta, para abrir o saquinho do bicarbonato. Cortaram com o dedo. É. Eu consigo sozinha. Pronto, tá bom. Agora é só colocar... Dentro do... Não, dentro da garrafa. Não, primeiro dentro do balão. Aí vai parar dentro da garrafa. Aí depois vai parar dentro da garrafa. Pessoal, eu vou fazer uma dica aqui. Vou tentar usar um truque, que é colocar esses elásticos de cabelo na boca da bexiga. Para tentar melhorar a vedação da boca da bexiga no gargalo da garrafa. Para vazar menos gás. Outra dica para encher o bicarbonato aqui dentro é colocar o bicarbonato dentro de uma garrafa vazia e seca. Aí depois a gente vira, né, Lu? Vamos ver? Depois a gente vira, sim. É. Então tá. Vamos lá. Agora a gente vai colocar esse pó. É, mas antes vamos colocar a bexiga aqui, Lu. Esse é o funil que o papai cortou de uma garrafa. Pronto. Agora é só colocar... Mais um bicarbonato. Tá. A gente improvisou esse funil e a gente vai colocar o bicarbonato dentro do barlão. Uhum. O que que você quer fazer, Lu? Segurar o funil ou colocar o... Eu quero colocar o passinho. Vai colocar. Eita. Devagar. Devagar, meu amor de Deus. Quanto bicarbonato. Até nos meus dedos. Todos meus dedos. Olha, a gente tá usando 30 gramas de bicarbonato. O que que será que vai dar isso, hein, Lu? Eu acho que vai. Eu nem sei mais. Eu também. Agora a minha assistente, Luísa, colocou todo o bicarbonato nesse barol. É, e foi até na mesa. A gente colocou em todo lugar, né, Lu? É. Até aqui dentro. É. E até no funil. Não funil. Ah, uma coisa engraçada. Deixa eu ver. Ah, que cheiro esquisito. Luísa, sabia que quando eu era criança, eu em casa colocava bicarbonato de sódio na limonada? Não. Fica parecendo sabe o quê? Não. Fica parecendo um refrigerante. Nossa, eu vou fazer isso também. É. A gente compra mais isso, aí coloca no refrigerante, aí eu bebo. Quem já tomou limonada com bicarbonato de sódio? Coloca aqui embaixo, Luísa, o que que você achou? É, tem um gosto meio esquisito. Agora pessoal, se a gente colocar o bicarbonato direto no vinagre, vai começar a reagir e soltar o gás carbônico. Então, a gente vai tentar colocar assim, sem cair o pozinho branco aqui. É. Tá bom? Pode fechar o bico assim? É. Fica duro, aí dá para brincar, jogar, aí ele não quebra. É. Porque tem isso aqui. É. Então, tem outra dica legal do bicarbonato, que você pode colocar dentro de um copinho e deixar na geladeira, porque ele neutraliza os odores da geladeira. Você já sabia, Lu? Uhum. É. É verdade. Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar aqui. Eu vou ver se funciona esse negócio aqui. Isso. Faça a minha ideia. Nem precisa levar muito. Agora, a Luiza vai soltar o bicarbonato para dentro. Vai, Lu. Solta, solta, solta. Deixa, Lu. Eita, Lu. Solta tudo. Meu Deus. Meu Deus. Aquaria. O negócio está feio. Será que vai explodir na nossa casa? Que legal. Olha. Pessoal, foi a reação tão forte que subiu até aqui em cima. Vamos, vamos. Coloca aí o replay. Coloca o replay, DJ. O que? Como você pode jogar? Olha os palis. Então, teve a reação aqui E esse gás entrou no balão Outra dica legal A gente encheu esse balão Antes de colocar ele aqui Então ele ficou um pouquinho mais plácido Então o gás não teve muito esforço Pra encher o balão Ele teve esforço, mas foi menos Se quiser, também pode colocar Bicarbonato Na limanada Agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou tirar o balão e vou dar um nó Pra ver se ele flutua Sabia? Agora que já encheu o nosso balão Acabou a reação Eu vou soltar A boca dele e dar um nó Será que vai sair até na mesa? Saiu E agora? Esse gás Ele é mais leve do que o ar Será que vai flutuar, Lu? Você vai Ah, caiu um elástico Ah, não flutuou Esse balão era muito pesado Eu acho que só pode ser pequeno É Cadê o balão? Tá ali Já pode virar o vinagre Que cheiro, Lu? Olha que interessante O cheiro de vinagre Deu uma diminuída Eu acho que foi o ácido Essa foi a nossa experiência Você gostou, Lu? Eu gostei muito Eu tomei pro avogar Eu tomei pro avogar Eu tomei pro avogar Essa atividade Não A gente na próxima vez Vamos usar um balão menor Porque talvez ele fluture É Ele flutua assim Tipo um barco É Com muita gente E outra coisa A gente pode usar mais bicarbonato E mais vinagre Vai bater aqui A gente pode usar mais Pra bater aqui É Se inscreva no nosso canal Deixe um like E compartilhe com seus amigos Tchau Tchau Três Três Dois Um Que comece a bagunçar O que é esse canal? Meu Bicarbonato Precisa de uma tesoura Precisa, Lu? Vou pegar Eu tenho Deixa eu ver se precisa Eu tenho muita imaginação É mesmo, precisa Porque olha Tem um desenho de tesoura, né? É Gente Isso é muito duro Olha Eu não consegui Não Vou arrumar uma tesoura Comer músculo Eu não consigo Eu arrumei uma tesoura Ah Essa é minha tesoura Essa é minha tesoura O que aconteceu? Essa é minha tesoura Tem outra dica legal que o bicarbonato você pode colocar num copinho e colocar dentro da geladeira Que é ele É Aí fica mais legal Ele neutraliza os odores Aí fica muito Tchau Tchau